E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Daniel e sejam super bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal e hoje estou aqui trazendo o Cyberpunk 2077, né cara? Pra não precisar ficar fazendo a live direto com vocês aí e a gente ficar só no GTA, né? Então, eu estou curioso pra saber o que está acontecendo aqui porque a partir daqui, cara, eu já não sei mais de nada, tá ligado? Eu já não tenho mais spoiler nenhum, ainda bem, né? E o jogo está bem menos bugado do que eu achei que estaria comigo até essa parte aqui, né? Vamos ver lá. Então, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, meu querido, vem aqui, né? Fazer essa gameplays aqui com a gente, vem a conhecer o canal, meu cumpadi. Estou fazendo gameplay aqui de segunda a sexta, 6 horas da tarde, é de lives, né? De GTA, Minecraft, Rainbow Six. Então, se você quiser participar, é só você clicar aqui embaixo, beleza? Beleza, só bora então, sem mais delongas, partir aqui, vou clicar em continuar, né? Oi, pessoal, é ótimo estar mais uma vez com vocês. Então, vocês ficaram sabendo do porta-aviões da Arasaka aqui em Night City. O nome dele é Kujira, baleia em japonês. Ok. Pelo jeito, a corte viu que não estava segura em águas japonesas. Lá não pode, mas... Ah tá, eu achei que fosse dar stories aqui. Tá, vamos continuar. Então, eu já recuperei o corpo lá, já recuperei a mulher, né? Inclusive, eu vou torcer para o YouTube não ter censurado o vídeo, porque apareceu, né? As paradas lá, e agora eu estou voltando para casa. Oxe. Olha o comercial, cara. Tipo, como assim? Meu Deus, vou ter que clicar em alguma coisa aqui? Deve ser no elevador. Apartamento. Aí, o tiozinho aí. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Ok. A tarefa que a debug te deu é um passo importante para desenvolver e eu não consegui ler tudo. Ok. Esse é o carinha do... Do programa que aparece no começo da gameplay, né? Tá. Oxe. Isso aqui é o quê? Ah, é a máquina de... Tá. Vamos para o apartamento, então. Ou vai acontecer alguma treta ou ele vai querer dormir, né? Então... Só bora. Descansar. É isso mesmo. Então, beleza. Oxe. Ele deita na cama, tipo, só largadão mesmo, né? Como assim, mano? Tipo, nem para deitar retinho. Primeiro ato. Tá. Parou a treinagem entre objetivos de trabalho. Verifique se eu esconderijo de armas. Ó. Da hora. Aqui. Claro, meu querido. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomão daquela corp. Deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic. Perguntar para ele o que está ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Derrame a minha mãe. Trouxe a tua caranga. Peste alguma coisa e me encontre. Encontro lá embaixo. Tá. Ah. Nossa. É sério que até nessas blusas tem armadura? Como assim, mano? A blusa não protege de nada. Meu Deus. Eu vou botar aqui, vai. Vamos ver se vai... Vai dar bom. Tá lá embaixo. Queria ver a cara do personagem. Aqui. Olhar no espelho. A cara dele. Nossa, blusa feia. Tá bom. Vamos lá. Maneiro que vira um espelho, né? Não é um espelho direto. Tá. Então vamos lá. Vamos descer. Eu só queria... Aqui deve ter como eu botar mais armas, cara. Depois, né? Tem katana. Tem umas pistolas aqui. Uma metralhadora gigante. Mas até então tá vazio. Beleza. Então eu vou descer. Vou descer. Vamos ver como é que... Vai ser a cidade agora porque o pessoal falou que a cidade que é o problema. Ficou todo bugado. Beleza. Aqui é a loja de arma? Aparentemente, sim. Tá. Eu não vou... Com certeza eu não vou ter dinheiro pra comprar isso agora, né? Mas tá pedindo pra eu vir aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Tá. Ah, porque eu tô equipado é mais potente. Então nem vale a pena. Ah, tem umas paradas aqui, ó. Tempo de mira. O bagulho pra poder... Tá, eu não vou fazer isso agora, não. Vamos dar uma olhada. Eu preciso comprar alguma coisa? Oxi. Você acabou de receber um item icônico. Um conjunto de especialidade de criação é possível usar... Tá. Valeu mesmo. Ela é menos potente do que a que eu tinha, né? Mas tudo bem. Provavelmente eu fiz besteira. Vamos pra entrada. Não, pera. É pro estacionamento, né? Que eu tinha que ir. Cadê? Eu acho que é no estacionamento que eu tinha que ir. Não era da entrada, não. Deixa eu tirar essa arma daqui. Porque vai que alguém me bate do nada, tá ligado? Na rua. Não faz o menor sentido. Encontra-se com o Jack e tal. O Jack tá lá embaixo. Porque me falaram, cara, que a cidade é que tá bugada, tá ligado? Então... Eu quero dar uma testada na cidade, né? Eu quero andar um pouco pela cidade pra poder ir. Ah, é aqui mesmo. E aí? A gente vai falar de ontem? Tá tudo no relatório. Tá. Então eu vou correr aqui. Polícia de Night City pagaram pra você combater o crime. Ah, serviço de canais de estacionamento contrato pra você encontrar o serviço. Tá. Entendi. Eu elei. Fala aí, tio. Beleza? Cadê meu carro? Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou eu tô só sequelando? Acho que as duas costas. Por que tu esquece dessas pia? É, acontece que eu bem arranjei um belíssimo trabalho. Fala mais. Pode não ser nada demais isso aqui. E tá na frente disso é um cara conhecido como o Texter. Oxe. Oxe o cara brotando aqui do lado. O Jesus Negão Boladão da Afterlife. Edição limitada. Em 140 quilos de maneiríssima linha da hora. Oxe. Que coisa, Lance? Mano, tá todo mundo brotando aqui mesmo. Defeito do sistema. Beleza, pode marcar. Vamos ver o que o grande Dex tem pra dizer. Vamos ver. Dex é o cara certo quando você trata de canais. Não me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou a Kaku Maçã. Dex é outro naip. Compreendeu você? Não. Não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na gran pirocona, mas com um sorriso na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de edinhos. Mesmo assim, você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta pra ranar na grana preta pra posta do cliente. Cara, gostei que as bebidas tem o preço na frente colograma, tá ligado? Não passa de negócios. Ok. Ah lá, tem três, não sei das quantas aqui, que é o dinheiro do jogo, né? Hum, da hora. Gostou teu carro? Um conhecido me deu uma moral depois daquele problema de equinas. Valeu, Jack. Agradeço muito. Aí sim. Para chamar o veículo onde você estiver. Olha ele vindo aí. Pô, da hora. Vamos lá. Finalmente vou poder dirigir o carro de boa aqui, sem policial... Não! Ah, tá. Oxi, achei que fosse... Cadê o cara? Bora, tio. Como é que eu mudo a câmera? Aqui. Beleza, então... Eita. Ah, bosta. Já começou bem. Oh, que chica maneira. Me derra caidinho, sabia? Oxi. Não tem ninguém na cidade? Caraca. Que bosta, mano. O pessoal já veio... Não atira! Que isso, mano? Caraca, o cara me atirando aqui do nada, bro. O que é isso, meu cumpadi? Falha crítica no sistema. Já era. Vou chamar um ponto de controle. O que é isso, mano? Não tem de nada. Só porque eu destruí... Um poste! Poxa, no GTA, pelo menos, a polícia é mais tolerante. Pelo amor de Deus, que parada é essa? Ai, caraca. Vocês entenderam o que aconteceu ali, mano? Tipo, sério que foi só por aquele poste? Nossa, nada a ver. Peraí. Vamos acelerar. Vamos lá. Eu tenho que dirigir certinho, mano? Como assim? Ai, caraca. Tiozinho meio tarado. Dirige até o mecânico. Não, meio de cânico. Beleza. Contenho dos bens valiosos. Pode ser difícil encontrá-los, já que não são marcados no seu minimapa. Eita. Tá. Então, eu tenho que ir aqui. Nossa, cara. Eu conheço essa dubladora. Eu só não sei de quem é, velho. Depois me responde aí. Fala aí nos comentários de quem é essa dubladora, velho. Na moral, eu reconheci a voz dela. Porra, tô na ponta da língua, viado. Aqui é o mecânico. Vick, tá mais vivo do que nunca. Que bom te ver, cara. Bom te ver também. Quanto tempo. A que devo ao prazer da sua visita? Pô, tô com uns problemas aí de dois cabeças. Vou pegar no neurosoquete de uma cliente. E acho que me infectaram. E chequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Tô querendo um upgrade. Preciso de um kit novo, mas ferramentas, não brinquedos, Vick. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vick, a porra ficou séria. Esse trampo do Dex de Sean vai me colocar na elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Hum, então agora eu vou... Passe pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Parada essa. Consegui a grana. Ah, eu não tenho dinheiro. Para de chorar, Vick. Eu te trago os edinhos depois, com juros. Você sabe que eu pago. Última vez. Ouviu? Tá suave, meu caro. Só bora. Então agora eu vou poder customizar meu braço, minhas pernas, essas paradas. Cadê esse? Só bora? Então agora vai dar para botar. Vamos ver se vai dar bom. Se eu vou poder escolher alguma coisa. O que é isso? É um olho? Caralho, Vick. É essa parada que manda no mercado. Hum, então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso... Acho que é demais até para mim. A gente vai dar um jeito. Agora você tem que se preocupar em voltar com vida. Com os edinhos na mão. Então tá bom. Já que você insiste, vamos lá. Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que está rolando dentro. Tá. Os implantes cibernéticos são substituídos no mecanismo de partes orgânicas do corpo. Eles podem fornecer habilidades semelhantes sobre-humanas, que podem melhorar a capacidade de combate. Beleza. Ajudar a sobreviver em condições perigosas. Apesar de ser uma prática comum, em 2077 a instalação de cibernéticos ainda é uma cirurgia medicina invasiva e muitas vezes perigosa. Apenas especialistas conhecidas como medicina são confiados para instalar cibernéticos. Tá. Então aqui eu posso mudar as mãos e o olho, é isso? Deixa eu ver aqui se eu tenho que botar item. Aumenta a chance de balas de coxetear com armas poderosas. Entendi. Liga. Diretamente o implante óptico. Vamos adicionar isso aqui então. Que é o que dá para fazer por enquanto e o olho aqui que ele quer botar outra parada. Caraca, que nervoso, mano. Aparentemente aqui nos outras coisas não deve dar para botar mais nada, né? Olha lá, tá tudo fechado. Então eu tenho 300 pelo que ele falou que é jeans, né? Então não dá para botar muita coisa. Depois eu dou uma zoada melhor ali, né? A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrada. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Da hora, hein? Lembra bastante aqui a ideia do watchdog, né? Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Então eu não vou ser detectado pela câmera, só o corpo, né? Vai aparecer ele tirando meu olho? Caraca, que nervoso. Parece que eu estou no dentista. Sério, doutor? Você está parecendo um dentista, hein? Fala pelos coutureiros. Oh, deixa de ser rancinha. Lembra que eu estou velho e tenho uma mão orgânica tremor. Sacanagem disso aí, hein? Um minutinho no escuro. Caraca, que nervoso. Ele vai mesmo meter no olho. Oh, nossa senhora. Maneiro, fica a tela preta aí do bagulho. Mano, né? Então, pelo menos eu vou poder melhorar um pouco o meu braço, né? Vamos ver se vai dar agora o dano com o braço, né? Se eu puder dar um soco. Pô, maneiro que nem a legenda apareceu, né? Caraca, que está andando para o meu olho? É sério isso? Meu Deus. Está embaçado. Hora do scanner. Das pessoas cibernéticas, óbvio, pode fornecer mais informações úteis com a força do inimigo, do grupo, da arma, com uma trilha de rede habilidosa, ok. Vamos usar o scanner aqui. Pode levar um tempo para se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Hum, da hora. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrares em alguma rua, saíro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Pô, da hora. Então, vai ser maneiro para trabalhar como recompensa, né? Banco de dados procurados. Beleza. Deve funcionar, que é uma maravilha. Saca a arma. Deve dar para ver a contagem de munição em uma mira nuvem. Uh, agora sim. Vamos ver. Para descer o velo. Caralho, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer. Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. Beleza. Valeu de novo, Vic. Você é o cara. Te devo essa. Aí sim. Mostra para eles quem manda no pedaço. E quando você entrar para o time de elite, vê se não esquece das suas origens. Quero saber da arma. Agora ali, ó. Agora, pá. O número de balas está aqui no cantinho, né? Não está só na minha vida. Pô, finalmente, mano. Porque, caraca, eu ficava bugado. Onde é que estava aquele número de balas? Bom, galera, já está dando 18 minutos de vídeo aqui. Eu acho que eu vou dar uma encerrada por aqui, né? Antes de ir para lá. Porque com certeza já vai começar uma nova missão, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Lembrando que eu vou começar a fazer agora as gameplays do Cyberpunk. Não nas lives, ok? Mas, se você quiser comparecer às lives, é 6 horas da tarde de segunda a sexta, né? Dá uma passada lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Falou.